E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Adolons E vamos começar nossa gameplay fazendo uma side missionzinha aqui de matar uns hellhounds, que são uns cachorros aqui Faz um tempo que a gente não joga Lost Adolons, né? Lançou o Tactics Ogre e eu mergulhei completamente naquele jogo lá, mano Mas agora que a gente zerou o game e eu vou precisar voltar um pouco pra fazer os codas e tudo mais É... eu vou voltar a jogar esse jogo aqui, vambora Nós temos que matar uns hellhounds aqui Vamos vir pra cá Defesa Esse é fraco contra magia Tem o Albrecht aqui E machado de duas mãos, né? Viturin Vem pra cá, Viturin Eu andei fazendo umas missões nesse jogo aqui, galera Antes da gente começar o vídeo, então... A gente vai fazer isso aqui direto pra história, tá? Esse jogo é muuuuuito demorado E eu não tenho muita vontade de ficar fazendo as missões, não O Linar, que é o nosso personagem mago aqui, ele é um Battle Mage agora, então ele dá machadada, ataca magia Eita porra, peraí Quase que eu tomei porrada aqui Então ele dá machadada, ataca magia O cara é um bicho perigoso A Dahlia vem pra cá, nossa assassina, não sei o que ela vai fazer aqui, sinceramente Eu não sei o que a Dahlia vai fazer nessa luta aqui, porque é uma luta contra os Hellhounds Os Hellhounds são muito fortes Vamos deixar o Denning, olha só Quase confundindo o Eden E o Francisco defendendo o ataque dos cachorros Beleza Pouquíssimo dano no nosso personagem tanque Mordida Fraco Nossa, a mordida do verde deu 12, né? Ainda bem que a gente tá defendendo, cara Tá bom, mudou Agora é espada e machado Aqui é espada, ali é arco Tá bom Não sei se a gente vira aqui pro cachorro virar pra gente Ou a gente vem aqui Habilidade de combate Flecha de gelo, não Não tem porque usar a habilidade de De combate, não Nossa, ele tem bastante vida, mano 130 de vida o cachorro, cara Você é louco, cachorro? É tudo em mim Vamos lá Habilidade especial Trovão do não sei o que Não Vamos usar aqui Impacto provocador no cachorro Toma Pronto Metade da vida do cachorro Vamos provocar o cachorro com o Francisco também Estamos salvo Salvamos aliado do cachorro Olha a defesa com escudo nível 2 Todo mundo tem algo para proteger Impacto furioso, ataque rápido Impacto frenético Impacto frenético é o que dá dano baseado na perda de vida Tá, beleza Tem um que dá dano e cura Tem um que causa dano baseado na perda de vida As side missions desse game, galera Antes que... Antes que eu me esqueça Elas são extremamente chatas, cara Então eu não aguentei ficar fazendo as side missions do jogo E eu prefiro gravar para vocês, sei lá Um combate tipo esse aqui E a missão da história, sabe O resto das side missions é tão ruim Hum, a Dahlia vai matar o cachorro com a espadada Matou, boa Eu me esqueci da personagem Dahlia De com roubada ela é assassina Eu só tenho um arqueiro para dar machadada no cachorro Entendido Tô de porrada com o meu personagem que é Battlemage Não vale a pena, né Magia Pilar de fogo Pilar de fuego Pronto, desce a vida do cachorito As armas não são as únicas coisas que levam vidas Hum, névoa da escuridão Manipulação de la treva Acho que eu não vou atacar com esse mago aqui não, galera Vamos ir para cá para frente com ela Vamos dar o wait Não precisa atacar com esses magos Esses magos aqui, eles são personagens que a gente vai usar depois Mas esse aqui a gente pode atacar Hum, flecha de luz Pera aí Vai tomar Nove de dano Meu Deus, nove de dano é muito pouco, cara Nove de dano é tipo nada Beleza, eles estão provocados Nossa senhora, que vomitado, hein, amigo Vai, o outro cachorro não atacou, não Ah, é o outro cachorro morreu, agora que eu lembrei Ahm Tome E mata aqui Acabou O Eden e o Francisco são o suficiente para tancar inimigos Agora a gente vai ter mais dois cachorros para enfrentar Tem três dogs Ah, só um pouquíssimo dos dogs Vou vir aqui Cura Topa com o hino de cura Vamos agrar Negócio é não ter medo, galera Tem que ter ódio no coração Sabe o que fãs e drunks tem em comum? Eles nunca aprendem Vou mandar a Dália junto Se esse cachorro tiver espada Fraqueza contra espada A Dália vai matar ele Manda ela pra cá Ele tem fraqueza contra magia Vou mandar o Albrecht E o Linard vem pra cá Vamos cercar Vamos explodir um cachorro depois do outro É a melhor coisa que a gente faz Vai cachorro Vai dog Será que vai mudar a fraqueza dele? Ah, aqui é espada e magia Aqui é arco Nossa, mudou Jogo troll, hein? Um impacto provocador Morreu o Francisco? Não morre Arco eu não tenho dano Então eu vou bater com as espadas da Dália Normal aqui Grita Ah, não deu Droga, 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 droga Podia ter dado crítico Você vê as árvores Eu vejo a fórela Você vê as árvores Eu vejo a fórela Vamos lá Albrecht Pilar de Fuego De novo Vai dar crítico Nossa, 25 Não é pouco, não Bastante dano, 25 Entendido Um cachorrinho desse aqui Eu tenho um arco Considere um arco Ah, eu tenho um arco Eu não sabia Vai tomar tiro Bastante dano, olha Que legal Out of sight But not out of mind O Linar de apanha pra aquele dog ali Sure thing Velho apanha pra esse dog aqui Impacto delar treva Surro da escuridão Tá nele, velho Gritou Nossa, cachorro O cachorro vai morrer Ou eu mato esse cachorro antes Matar esse cachorro com machadada, vai Battlemange Agora aqui a gente tem O nosso dog Esse não é o lugar em que moramos A gente usa uma magia nele Impacto eletrizante Não, dá pouco dano Vamos lá Impacto provocador Crita Ah, não crita A gente tá pouco crítico Com os nossos tanques, né Eu vou cuidar Sim, senhor Tudo bem Vamos meter flechada aqui Arqueiro também não crita Desgraçado Na real Vamos dar undo Como é que era o botão do undo Vamos voltar pro Robin E dar uma flecha de fogo ali, né Flechada de fogo ali Vamos rolar Ah, onde estamos indo de novo? E aí ele vai queimar no próximo turno No matinho lá Putz, não queimou Que merda Não tem Eu ouço você Tá bom Não queimou Droga Tá dando Nossa senhora Deu muito dano isso aqui, galera Beleza Aquele um cachorro que sobrou ali Eu vou deixar esse personagem aqui Aquele um cachorro que sobrou Vai bater no Battle Mage Se eu não me engano Eles sempre batem no personagem Que apanha mais Independente da armadura Nossa senhora Tomei Tá bom Vou explodir esse cachorro Vamos lá Vamos tacar magia no desgraçado Pilar de fuego Não, vai dar pouco dano Ciclone Pouco dano Ele é fraco Esse cachorro verde Não adianta não Pilar de fogo Esse cachorro é forte Tem muita vida ele Como você comanda Vamos vir aqui Dar dano No outro lado dele ali Vamos usar uma tempestade de fogo Nesse cachorro Putz Mas aí eu vou acertar Meu aliado também Olha essa merda Tá capilar de fogo Vai tomar Filha da puta Oh, é muito dano Cara Ai, é muito dano Não liga Não liga Você pode fazer isso Você pode fazer isso Manipulação das trevas Acho que eu consigo matar com o meu mago Vou fazer o que eu posso Vamos ver aqui Flecha de luz Matei com o mago O meu healer Pronto, olha lá Pra que curar os aliados Se você pode matar os inimigos GG, mano Tinha uma side mission De matar Hellhounds Então a gente completou ela Bem rápido Agora vamos voltar Pra fazer a missão da história Aê Tamo aqui Aham Os caras uparam de nível Não tem mais missão pra gente fazer Vamos ver aqui O cartaz aqui Completamos aqui A missão de matar os 5 hellhounds Encontrar Grimorios Preciso de mais limões Para as tropas De mágicos Albrecht Preciso de Grimorio Pro Albrecht Como é que eu compro Esses Grimorios Deixa eu dar uma olhada aqui Galera Comerciante Zavote Talvez tenha Grimorios Pra comprar Não sei Como é que eu assisto Você Grimorio Elemental Comprei Era pra entregar Pra ele Pro Albrecht Será que ele vai aceitar Vamos entregar Pra ele Um Grimorio Elemental Ver se ele consegue Pegar o Grimorio Ah lá Entregar Grimorio Elemental Beleza Essa era uma das missões Secundárias Que faltava ali Toma Pronto Eu tô pulando os diálogos Tá galera Porque Esse jogo Ele é Ele tava legal No começo As missões Tavam super bacanas Só que Começou a ficar uma merda Vamos lá Algum avanço Ele vai falar Que a gente avançou Que a gente ganhou Umas paradas Aí a gente vai ter que escolher Pronto Gastar Os pontos Com as tropas Aqui As tropas Vão fazer aquelas missões Que a gente sabe que fazem A gente ganhou a recompensa Mais um ponto De desfazer Em combate É sempre importante É sempre importante fazer As side missions Tá galera Recompensa de grau 9 O que que tem na recompensa De grau 9 Dinheiro Beleza Não tem problema não GG Aumentamos o máximo De liderança Pra 100 É isso mano Conseguimos Cadê o Robert Vamos falar com ele Agora pra seguir Com a história Eu fiz várias coisas Antes de eu começar a gravar Side missions E tudo mais Pra não atrasar Vamos lá Vamos entregar coisa Pro Robert Lança de treino Vamos lá Sobrou o que? Cerveja Estátua Livro da Marcello Vamos falar com ele Como o Hector está? Hector é o cara Que a gente derrotou Galera Eu disse aos soldados Deixem um olho A eles Bom Nós não podemos Deixar nossos guardas Just Por exemplo Gilbert Viu para encontrar Ele um pouco Hector O que você acha que ele vai fazer? Eu acho que ele vai nos dar Mais tarde Se ele pode ser Deixar Deixar Me saber Quando o velho É feito com ele Vamos lá Vamos lá Você deve ir para o Operations área Os lords Estão esperando Para você No Tent Eu imagino Que eles vão Discussar Plans Para o Provo 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 Beleza A gente tem que conversar com os lords agora Se juntar com os nobres Para fazer essa aliança Vambora Continuar com a história galera Vai ter diálogo hein Ah Hi Commander Over here We were just talking about What a piss-poor performance Ballistar Honestly Who would have expected it The man terrorized the continent For two years Now his troops are falling to yours At every step More like tripping over their own feet I don't want to tempt fate But at this rate It seems obvious Where things are heading What do you think? I think if it's as easy as all that It's a pity it took us two years To stand up to that brute After all Time is precious To an old hag like me Here now You're as spry as any one of us I saw you out there today Barking orders left and right I saw the enemy fleeing her Must have been afraid of Lady Sobeck's mighty nagging Rude man Teasing your elders Perhaps that's enough chatter for today The High Commander must be bored out of his mind Oh no Not at all It's a momentous achievement after all The first victory of the Alliance It should serve as a solid foundation For whatever comes next Excellent We should raise a glass or two this evening I've given orders to empty Castilians larders And prepare a feast What? A feast? That's the spirit First we take the bastards home Then we dance on his tables Nothing like adding insult to Israel Bunket your way that way Enemy morale will take a hit That's for certain All the better With all due respect Balistar is still out there Don't you think this is a little premature? What do you mean? We've won a tremendous victory If anything we should be celebrating more Go easy on the young man This sort of politics is new to him In a war of this scale Keeping spirits high is paramount Events like this also help foster good relations between new allies Well put Come now I commander Don't spoil the mood Let's commemorate this occasion with a night to remember Beleza Vai ter um banquete Of course Looking for Extremamente arriscado esse banquete Ah meu Deus do céu Que idiotice Eu acho que vai dar merda hein galera Vamos gastar os pontinhos que sobraram aqui 15 pontos Onde é que tá O Linardi Que é o nosso amigo O O cara que gosta da Marcelle Vamos dar pra ele o diário dela Pra fazer amizade com ele Acho que ele é o personagem que mais ganha pontos Se a gente entregar o diário da Marcelle pra ele Já ganha pouco Merda Ganhou pouco Tá bom Dá cerveja pra ele E vamos dar esse livro dos Eidolons Pro Albrecht Que ele estuda essas coisas Dá o livro pra ele De estudo dos Eidolons Pronto Ganhou muito bônus Carai Tá vambora Chega Deixaram o acampamento Fizemos tudo Tinha que fazer Vai ter porradaria A reunião Capítulo 21 Aí sim E aí Ih, ela não gostou A feast A feast Now? After one battle? We didn't have a choice Besides The banquet's already started Really? Last I checked Half your armies camped outside It's bad enough We don't have any lookouts posted Now you're gonna sit in here And drink yourself stupid? You haven't changed one bit Lanetta's Town Drunk's Back in ac- That's enough No, I never met the Eden You're talking about I'm sorry That's not who he is now And you damn well I sure thought I did But I guess not Ela tá certa Clara You're not wrong Alright? Balistar's coming If I had my way This place would be nothing but barricades and drills From sun up to sun But there's politics in the mix And our favor with the lords is a finite resource If Eden spends it now Maybe they'd pack up and head home Leave us holding a castle we can't defend You might believe tomorrow's enemy is tomorrow's problem But that kind of thinking is how we wound up in the woods This was a necessary compromise And it's not Eden telling you that It's me Even if you take his main stronghold His army's still intact If he attacks tonight There's no way he could get here that quick I doubt he's even heard about it yet Don't be so eager for trouble This isn't about me being eager It's about you being complacent, old man There's no use debating what's already done I'm not trying to ignore you, Clara But lately, you're second-guessing me at every turn I'll have the troops leave their seats as early as possible And post scouts in case Balistar steals a night march on us You weren't at Lanoi, so maybe you don't know this But I learned it the hard way Numbers? Don't scare Balistar one bit I'll keep that in mind It was you who put me in charge Just making sure you haven't forgotten I gave you command in battle Nothing more Ela tá certa, cara O Eden errou em fazer esse banquete, cara É um risco gigantesco Ah, High Commander, you're finally here I was just saying how much I'm enjoying myself Especially after such a grand victory Good But we shouldn't get too comfortable Now that's a leader Worried even after a victory As if Balistar would attack after a loss like this Let's hope not On that note, a question The troops outside Am I correct in thinking those are yours, Lord Corral? That's correct No young pal here's gotta Is there a problem? Have you deployed scouts towards Hollisburg? Come now You're not seriously expecting Valistar to attack tonight No, no I just want to be prepared in case he has to flee Hollisburg And tries to retreat here I hadn't even thought about that Understood I'll dispatch scouts immediately Good Oh But if he does flee our way We'll be chasing him in the dark So don't get too deep in your cups I hope you're not like this at every feast Come on now Don't be so serious Take a seat Join us Sorry But I've got a lot of work to do You've done your work You deserve to enjoy it Don't you? Besides Everyone's been awaiting your arrival It would seem a shame to leave so soon Here, here Strapping young buck like you Can't very well sneak off before the old lady One might begin to wonder if the high commander is off Scheming behind our backs Ih, mano Política Alright I'll stay an hour But not one second more In that case We'd better drink fast Just once in my life I wish something would go according to plan You stink like booze My head's clear enough Don't worry I'm not second guessing you again Clearly this is tactical drunkenness It is actually I got you those scouts Troops outside the walls too Gods What a mess you are I wish you'd just listen to me From the start The alliance is gonna fall apart As soon as Balistar's dead Why are you working so hard To maintain it? Did I say something funny? You haven't changed a bit What's that supposed to mean? I wish I could go back To how I was in Lanetta But I can't I've seen too much Or Too much on my shoulders But you You're the same as the day we met Meaning? Meaning Gods, Clara Can you cut me a little slack? You think playing jester to a bunch of drunk nobles is fun for me? No I don't Why do you think I'm fighting so hard to beat that bastard? Don't you get it yet? Sooner or later it's gonna come down to you against him If you keep running from that He'll eat you alive Oh, loco Ela tá certa Eu não consigo deixar de concordar com a Clara nesse episódio Não vou desconversar com uma piada, não Thanks for the vote of confidence Podia ter desconversado com uma piada, mas não Eita porra, tacaram fogo em alguma coisa Deu merda de novo Caralho As tropas do Balastar Mano, não acredito nisso Pera aí Formação Cadê todo mundo? Gerenciar Cadê os personagens, velho? Tá todo mundo aqui? Parece que tá todo mundo aqui Todos os personagens aqui que eu coloquei Paulo As tropas do Balastar O Balastar tá ali na frente Líder militar Ele tá ali na frente Beleza, tá todo mundo ali Vamos iniciar, galera Tem que fugir Como foi que ele chegou? Matou o líder desse cara Caralho, ele matou o cara Balastar tá dando hit aqui em todo mundo Lord Pau Lord Karel E a mulher vai ficar do lado dele Vai fugir Vai fugir Beleza Os lordes Caramba, mano Os lordes todos me abandonaram Bando de desgraçados Lady Katerina Lord Mateus Wait Cap This isn't the time If we don't get out of here We'll be surrounded Where are the rest of the Alliance soldiers? Balastar's attack Has them scattered all over All right Let's regroup and get the hell out Meu irmão Que merda As you command Tá, como que eu recupero Eu tenho que vir pra cá com o Eden Pra onde é que eu vou com o Eden? Pra onde é que eu vou pra Fugir com o Eden? É pra cá, pra baixo Eu marcho para o amanhã Aê O cara da Aliança se juntou a gente Beleza Esse daqui eu não vou pegar não Aquele ali do canto Que se foda É só fugir, não é? Eu não sei se é inteligente Mas eu sei como se afastar Vamos vir pra cá com o Francisco É só O Eden tem que fugir Como muito você acha que sua vida é worth? Basicamente Se o Eden fugir Acaba, acredito eu A destinação não importa É as pessoas que você está com Pronto, eu recruto esse maluco aqui Pronto Vamos recrutar umas unidades aqui E fuga com o Eden Não tem por que usar Benção Ok Vamos só esperar O velho Vamos vir pra cá com o velho Pra gente usar aquela névoa em área aqui Dentro de todas as linhas Um colher de verdade Próximo turno a gente mata todo mundo A vida sem propósito É tão boa como a morte Tem o Viturin pra cá Tem um cara que sobrou aqui ainda Um Lorde não abandonou ainda Elias Mal velho, safado Nossa, chuva torrencial Ah gonna eu Ah 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 Eu não quero pular, mano São muitos inimigos Eu pularia, mas Eu prefiro assistir a animação É real, vamos pular Pula aqui também Vamos ver o estrago que ficou Depois que eu pulei Beleza, ficou ok, não ficou ruim não Todo mundo tem algo Para proteger Sem problema Estranho Vamos dar um impacto provocador aqui Para onde é que o item passa? Para chegar do outro lado Para fugir Como é que eu chego aqui? Não deixe de derrotar a sua vida Não deixe de derrotar os malucos aqui Nossa sim Abilidade, magia Explosão sagrada Hino de cura Dá pra curar ninguém aqui Calpe divino Não pega ninguém Fica aqui Considera Ah, o mato aqui Tá pegando fogo Dá pra passar pelo mato Acredito eu Pô, a gente perde vida Agora eu tô em dúvida, galera Dúvida mortal Névoa da escuridão Bem aqui Pra ferrar com os caras Não importa se a gente acerta Os aliados Não tem problema Vamos fazer isso Terreno ardente Eu não sei se o ídem consegue passar pelo Acho que ele consegue passar pelo mato sem problema Entendido Vento restaurador Luz restauradora Explosão sagrada Matar esse maluco aqui Toma Acabou Foi bom ter provocado ele pra gente dar dano Espero que isso tenha ajudado Tem você pra cá Esse cara tem magia? Putz Golpe invernal Ah, é Battle Mage também esse cara Vamos fazer uma chuva torrencial ali Pronto Pegou nos três Você vê as árvores Eu vejo a força Putz, minha magia não chega longe Minha magia não chega longe não, mano Pilar de fogo Ciclone Vou dar um ciclone nesse maluco aqui Detalhe da vida Meu blade é como um thunderstorm Bom dia Amanhã é um dia novo Vamos dar uma flechada nesse maluco aqui Pronto, matamos o elementalista dele Acabou Maldição do mago, flecha aprimorada A gente tá pegando umas habilidades boas aqui Venha aqui, meu maguinho Purificação, flecha de luz, índio de cura Rapaz, vou bater com o mago aqui Porra, flecha de luz, não pegue ninguém, tá sacanagem, porra Tá bom, dá a esperar aqui Vem cá, Dahlia Vamos ficar aqui com a Dahlia, vai Elixir de força grande Pra dar bastante dano no próximo turno, vai ser assim E nesse turno ela não dá dano não Sonolência Vamos botar esse maluco aqui pra dormir, esse cara forte Pronto, ficou dormindo, GG Avança, eu vou avançar galera, eu não quero ver a jogada não Do inimigo, vai demorar muito Beleza, aqui embaixo tá meio que sob controle Embaixo não tá ruim não, magia de combate, golpe divino Ahn, magia Hino de cura, vamos curar esse maluco aqui Beleza, templário Lembrando que é só o Eden fugir que acaba, né Vamos silenciar esse cara aqui O Elias, que é o mago deles Vamos correr pra cá com o Eden Ativa aqui a defesa, não tem problema Vem aqui com o nosso Battle Mage Eu não vou conseguir atacar ninguém com magia, né Ciclone A gente não consegue atacar esse maluco aqui Vamos tacar chuva torrencial ali Pra alguém avançar pela chuva a gente dá choque, é isso Melhor coisa que a gente pode fazer Vem você pra cá Sim, senhor E vem você pra junto do Eden aqui Viturinho, porque eu não sei se vai dar merda Pode ser que dê merda, hein, galera Não se preocupe Você não vai sentir uma coisa Ali em cima morreu Vem logo Ataque instigante Vamos atacar normal aqui Ah, filho da mãe O cara defendeu, mano Tá de sacanagem, cara Vai lá, Dália Mata Ela é muito forte, cara Porra, mas o cara só defende Não acredito nisso Tá, vamos lá Vamos curar o Francisco Luz restauradora Vai topar ele Caramba, mano O inimigo só defende Alguns perguntas são worth morrer por Sabe o que fãs e drunks tem em comum? Tá, vamos colocar o cara pra dormir aqui de novo Sonolência Pra não deixar o arqueiro atirar na gente Mata esse desgraçado aqui Ahn, hino de cura Cura vinculante Não tem o que curar aqui Eu entendo Cara, eu vou esperar Esperar o próximo turno Próximo turno a gente bate neles Beleza Pula Pula O palastar O palastar tá arregaçando todo mundo Vou pular o turno inimigo Não tem o que fazer Tá, o Fontaine ganhou vida por quê? Quem foi que apanhou pro Fontaine ganha vida? Pula sua espada Isso não é o lugar em que morrer Nossos personagens estão vivos ainda As armas não são as únicas coisas que levam a vida Pula a magia Matar esse cara aqui do lado Com manipulação das trevas Pô, não morreu, né Desgraçado Não morreu, né Mas vai morrer no próximo turno Vai morrer Tá lançado aqui, ó Pronto, caiu Esse cara aqui tá do nosso lado agora Alexandre Saudário mental Menos dano mágico Sussurro da escuridão Cara, eu não sei o que tacar no inimigo Vou recuar com você aqui Pera, dá pra tacar magia em alguém aqui? Dá pra tacar magia na maga deles ali Na assassina dos caras ali, ó Vou tacar ciclone nesse maluco aqui Vou recuar Puxa, não dá pra recuar não Já era Tá bom, não tem problema não Vou matar esse arqueiro com o sussurro da escuridão Pronto Já era Na real, peraí Vamos dar undo Vamos voltar com o Linardi aqui Vamos dar sussurro da escuridão no cara aqui Pronto E matar ele com o personagem Aí o Linardi não perde vida Desse jeito o Linardi não perde HP E o cara morre antes Será que eu consigo usar isso aqui atrás dele? Pilar de fogo mata Vai tomar pilar de fogo Golpe invernal Vou prender a perna do cara no chão Pronto Tá preso Entendeu Vamos liberar esse maluco aqui do sono dele Aí Liberamos ele do medo que ele tava E vamos correr pra cá com o Eden Provavelmente a gente vai ficar cercado, galera Tô imaginando isso Vai acontecer alguma merda aqui A gente vai ficar cercado Alguém tem que Hum, a Chelsea Aquela berserkerzinha Tudo bem Quanto você acha que sua vida vale a pena? Habilidade Miasma Pá, vou jogar veneno aqui em vocês Pronto Envenenei os dois aqui Vamos rodar Hum, onde estamos indo de novo? Não, no fogo não, desgraçado No fogo não Por que você foi pro fogo, maldito? Vamos voltar aqui Vamos dar andu Por que você foi pro fogo, Robin? Aqui ele vai Vão vir aqui Os restauradora na Dahlia Pra topar a vida dela Hum, o Robin agora Vem aqui Mata o cara de lá Com flechada O Albrecht Agora usa luz torrencial Naquele maluco ali Franco atirador Tá molhado Toma Nossa, tomei crítico também Ah, resistência de pano nível 2 Tamo bem, tamo indo bem Sim, senhor Francisco, o balde está chegando Francisco, o balde está chegando Francisco, vem aqui Você vai pegar veneno? Foda-se Hum Vamos provocar esse maluco aqui Porra, o cara defendeu Provocar, mano Que sacanagem Tá, o Francisco vai apanhar Vamos dar um dano na Chelsea Dano aumenta quando está na montaria Hum Churro da escuridão Vai dar dano baseado na montaria Será que a gente consegue derrotar ela e ele? Derrotando ela e ele A gente ganha um item melhor, acredito eu Tá, vamos voltar aqui Flecha de luz Não acerta não A flecha de luz não acerta Droga Tá bom Espera aqui então O personagem Vamos lá, inimigo Corrilhão de água Eles estão matando nossos personagens aqui Mas não tem problema não A aliança está sendo derrotada Pela emboscada do maluco O que importa é aqui É aqui Esse chop point aqui Olha que filha da mãe, cara Puta merda Caralho Veneno Ah, mano O dano que ela deu na gente, cara Pula aqui Beleza, é o meu turno Tá todo mundo vivo lá em cima Opa As portas estão em cima Não acerta Emboscada Era óbvio que ia ter uma emboscada aqui Era óbvio que ia ter uma... Olha isso Você acha que nós te deixamos de fora tão fácil? Vocês malditos traidores Eu vou te matar com as minhas duas mãos Eles nos derrotaram por aqui? Abra aí, caminho Ah, não deixe eles em algum lugar Para slither Frito Era óbvio que ia ter uma emboscada aqui Não escute eles Nós temos que pular Tá bom Eu poderia ignorá-los, né? É hora Será que eu posso usar a habilidade Trovão do não sei o que aqui? Não posso Não adianta nada Essa habilidade do trovão Vamos a... Poção Elixir de... Não, 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 não Vamos esperar esses caras aqui, mano A gente vai ter que derrotar um ou outro Para passar É isso Tentar derrotar os dois Não vai rolar não Vou topar o Eden aqui Mesmo que não precise topar ele Vamos ficar desse lado aqui com o Viturin Os caras vão ter que vir aqui até atrás da gente Golpe invernal no velho de novo Tô vivo Tô vivo O meu Battlemage tá meio na merda aqui Deixa eu ver aqui Golpe da retaguarda Curou aliados adjacentes? Curou Vale a pena esse ataque Será que eu tenho como botar essa mulher pra dormir? Sonolência Eu vou colocar essa mulher pra dormir Pra não me preocupar com ela E poder matar o cara Vamos vir até aqui Não dá posse Pera aí Pronto, eu vou me curar um pouquinho Mas que merda Só dor de dano Porra, o cara tem muita vida O cara não apanha É muito HP, cara Não, não acredito nisso, cara Deixa eu me curar aqui, vai Poção de recuperação pequena Pronto, eu vou topar a minha vida Vou ficar safe no próximo turno Eu vou poder atacar tranquilo Não se preocupe Você não vai sentir uma coisa A Dália Como você começa Simplesmente Você pode fazer isso Você pode fazer isso Minha bleda é como um pão É melhor evitado Amor é um novo dia Ah, flecha de gelo Consegue petrificar Flecha aprimorada Flecha de gelo Caramba Agora eu tô em dúvida Impacto das trevas Vou usar isso aqui A habilidade do... Boa, Krito Deu pouco dano Mas ela... Ah lá, deu tanto... Deu dano sem... Eita porra Morreu Beleza Não liga mais Caramba Liga mais Tá, vamos vim cá pra baixo Então agora com os personagens Inventário Poção de recuperação grande Aê Eita porra, tô me venindo É isso, mano Corre pra cá Vamos de encontro O nosso Nosso personagem Beleza, turno inimigo Ali em cima É um massacre Não tem nem o que fazer Aqui embaixo Que eu queria ver O que vai acontecer Nossa, chuva torrencial Não Vai pegar em todo mundo Caralho Deu crítico Filho da mãe Beleza Embaixo tá tranquilo Em cima já era Esse carinha vai morrer Morreu, tadinho O bispo Esse cara matando o padre Coitado do padre, mano Beleza Aqui embaixo A gente tá tranquilo Eles vão ficar nessa Nesse choke point Não vão conseguir Lutar com a gente direito Esse lado aqui Parece que tá meio ruim Turno de aliado Só tem o bispo Coitado Ok Ok Estamos vivos Olha que legal Vamos vir aqui Tem uma habilidade Que é Golpe implacável Se o cara contra-atacar A gente contra-ataca Ele morre A gente usa o outro Aí ele bate na gente Aí ele morre Acabou Esse fofo, meu bom E a gente ganhou o bônus de cavalaria ainda Tá, agora O Vitorin O Vitorin é muito forte, cara Mas eu não vou arriscar, não Vem cá, Vitorin Vem aqui você Peraí A Dália vem pra cá Fica longe do veneno Inventário Poção de recuperação pequena Vou usar, mano Ahn, eu não vou passar o Albrecht pelo veneno, não Tá louco Ahn, poção Acho que eu também não preciso nem curar ele O velho eu posso passar Aê, o velho tem cavalinho Amanhã é um novo dia O velho tem Pocotó pra passar pelo veneno Tá, será que eu consigo curar o meu aliado daqui? Luz restauradora Vou tacar nele Vou curar meus aliados aqui também Em cima Hino de cura Topa o Albrecht Pronto Tá topado, meu caro Vamos lá Quem a gente vai matar aqui? Vamos focar, vamos focar, vamos focar Seguinte Hum Puro agressor no valor do dano que dá Puro da escuridão vai ficar com 17 16 Cara, a gente tem que dar dano nesse maluco Ah, meu Deus do céu O cara dá muito dano Esse velho tem que morrer, cara Curou oito Oito de vida meu Ele vai dar quanto? Seis É, ele é forte, mas nem tanto Acknowledido Ah, eu acho que eu consigo finalizar esse velho com uma machadada na cara Vamos ver Consigo, morreu Pronto Armadura de pano impenetrável Como você deseja Ahn Essa mulher aqui Sonolência Acho que é a melhor coisa que a gente pode usar nela Senão ela mata o nosso aliado ali Pronto, tá dormindo Por favor, não acorde minha filha Não acorde Beleza, eles vão curar os deles Não acorde minha filha Não acorde minha filha Não pode extinguir minha vontade. Todo mundo tem algo para proteger. Não lutem mais inteligentes, lutem mais difíceis! Não diz mais. Os planos são como boos. Quanto você acha que seu lixo vale? Não se preocupe, você não vai sentir uma coisa. Peraí, peraí, peraí. Tem muito inimigo aqui em cima, mano. Aí é foda. Eu entendo. Para viver em escuridão, nada pode me assustar mais do que isso. Vamos rodar! Onde estamos indo? Eu quero passar pelo fogo. Cara, eu vou passar pelo fogo, galera. Tô nem aí, mano. Inventário. Poção de celeridade, foda-se. Passa pelo fogo, não tô nem aí. Minha escuridão é como um fogo. 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 Tem. Não tem como acertar não? Pode assar, merda! Tem como acertar? Não tem como acertar não. Olha que palhaçada, velho. Aqui tá cheio de inimigo, não tô muito a fim de vir pra cá, não. Vem pra cá pra frente, cheio de inimigo, não é uma boa ideia, não. Trovão, não sei o que aqui. Vai pegar nos duas, não vai pegar no meu amigo também. É que eu sei que estou. Se eu usar mesmo assim Cara, vou usar Se vale a pena usar Não vale a pena usar não, vamos guardar aqui Trocar de arma, talvez Defende Entendido Não tem o que fazer não, mano Fica parado, fica de boa Vamos bater nessa mulher aqui Golpe de guarda que a gente provoca ela Boa, a gente está vivo O templário está vivo Então o templário vai tancar ela pra gente É uma linha linda entre a visão e a delusão Qual que é a magia que dá mais dano? Manipulação das trevas, vai tomar Será que tem como ganhar essa batalha? Ganhar essa batalha, né? Atacar Frente fria vai matar ela Acabou, mano Chega Chega, matamos Vim pra cá com o personagem aqui da história Coitado, perdiu tanta vida Lembrando que é só o Eden atravessar que acaba Eita porra Hoje é o dia em que eu aclamo a sua cabeça O Balastar reagrupou ali, mano Meu irmão A gente está ferrado A gente está ferrado aqui Você pode fazer isso, você pode fazer isso Mata ele Boa, acabou Vamos fugir, vai dar certo Vamos fugir pelo meio do mapa Mas vamos conseguir Vamos curar aqui o personagem com Manipulação das trevas Eu vou topar a vida do tio Topar a vida Topar a vida Topar a vida Ah, não topou Só oito, caralho Alguém tem que Alguém tem que Alguém tem que Volta Vem rápido Defende Eu não acredito que você veio procurando por nós. Você é either arrogante ou estúpido. O Balistar matou meu irmão. Eu o procurarei por um milhão de vidas. Não adiantou nada tacar o raiozinho nele. Hum... Vamos usar a habilidade especial do Viturinha aqui. Que é o impacto frenético. Nossa, mas não adianta, cara. Vamos segurar aqui. Nossa senhora, só dois. É isso. Vamos topar a vida dele. Se eu curar ele, eu curo o aliado do lado. É, curou o Eden também. Pronto. Valeu a pena. Vou atravessar o fogo com os personagens aqui. É o desespero, galera. Você vê as árvores, eu vejo a floresta. Eu espero que isso tenha ajudado. Vamos se manter longe dos inimigos aqui. Seja em palavras ou espelho, eu não esqueço de nada. Esses personagens aqui não vão conseguir chegar a tempo, não. Eu não consigo enxergar esses personagens aqui chegando a tempo, não. Eu ouço você. Então vamos se mover por aqui pelo canto escondido. O inimigo vai ruxar a gente. Meu Deus do céu, Francisco. Ah, que o Francisco está com a vida na merda. Ah, que o Francisco está com a vida. Ah, que o Francisco está com a vida na merda. Está todo mundo vivo. Está todo mundo vivo. Não deixe seu corpo na perda. Não deixe seu corpo na perda. Não deixe seu corpo na perda. Não dá dano. Esse cara tem aquela passiva, não tem? Não! Ai, droga. Vamos voltar aqui com o desfazer. Ele tem uma passiva que é uma passiva roubada pra caramba. A vida sem propósito é tão boa que a morte. Vamos dar impacto frenético no desgraçado? Vai tirar pouca vida, mas a gente usa mesmo assim. Ele só defende, cara. Ele só defende, cara. Como é que a gente dá dano nesse cara se ele só defende? Vamos lá, luz restauradora. Vamos topar aqui o que der. Está tudo em mim. Impacto eletrizante dá dano. Impacto provocador da... Olha lá, não dá dano. O cara é imortal. Como que o cara pode ser imortal, galera? Não diga mais. Se eu fall, may the light find use in my death. Droga, o muro. Ah, meu Deus. O murinho não deixa eu passar aqui. Olha a merda, galera. Francisco, o bolo já chegou! Simplesmente. Aqui vai. Vamos vim até aqui. Flash aprimorada. Vai tomar, irmão. Toma. Vem pra cá. Usa um elixir de defesa médio. Que a gente vai voltar pra lá no próximo turno. Luz restauradora. Cura metade da vida dele. Estão ferrado aqui, cara. Aconselhado. Estou preparado aqui você. Não quero gastar a vida dos personagens, não. Olhe, lenda-me a sua força. Plans são como buz. Só bom até que eles saem. Névoa da escuridão. Bota uma névoa bem aqui na frente. Os caras se fuder. Quem passar aqui vai se ferrar, vai apanhar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, tamo vivo Tamo vivão Vento restaurador Benção Ah, meu Deus do céu Vou ter que passar pelo fogo com esse personagem aqui, galera Não adianta Não adianta, vou ter que passar pelo fogo Ah, vamos tacar magia no maluco aqui Beleza, o vento restaurador Funciona Tem alguma coisa pra usar em você, meu caro Tenho luz restauradora Topei Aí sim, hein Agora sim Puxa, pra atacar esse cara eu ia ter que andar tudo isso Vamos vir pra cá, então Nossa, mano Não tem como atacar Peraí, vamos lá Inventário Poção de recuperação Vamos fazer o seguinte Vamos ir lá na frente Vamos ver se a gente consegue silenciar o desgraçado Ah, não deu Você pode fazer isso Você pode fazer isso Não tem como Vamos a um Ah, não tem como, mano Chegar lá no cara é impossível Não se preocupe Você não vai sentir uma coisa Vamos rodar Ah, onde estamos indo de novo? Considera que já está terminado Eu marcho para amanhã Eu vou cuidar disso Cara, a gente está ferrado aqui, mano Vamos usar a névoa daqui Pronto Pronto, deixa a névoa da escuridão aqui Para os inimigos Tenderem vida Quando forem passar O cara está molhado até agora, mano Vamos vir pra cá com o nosso Templário Acredito que o nosso Templário Acredito que o nosso Templário consiga Atrair alguém pra cá Sei lá Usar hino de cura Explosão sagrada Pronto, vamos ficar parado aqui Acho que ele consegue Atrair alguém pra perto dele Não sei Mas talvez ele consiga Aqui está Defende Boa Não sei Por favor Não sei Como você comandante. Taca raio nele, tá morrendo. Aí sim, mano. Chegaram os magos, galera. Agora você tá fudido, irmão. Tá de palhaçada comigo, trouxa. Usa bênção aqui no meio, cura todo mundo. Ah, não curou ninguém, merda. Corre pra cá pra não morrer. Corre pra cá pra não morrer. Ainda assim, vou tomar flechada do arqueiro ali. Quanto você acha que sua vida custa? Amanhã é um novo dia. Mais difícil a luta, mais mais a vitória. Vou tacar uma névoa da escuridão em cima dos caras. Se fudeu. Se vier pra cima de mim, vai morrer. Vamos ficar aqui na frente com a Dahlia. Não tô nem aí, mano. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Não tô nem aí, galera. Flecha de fogo. Sim, senhor. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Por um maluco que tá morrendo aqui, eu vou avançar, galera. Ah, os caras tão tudo apanhando ali. Eu vou avançar. Quem sobreviver, sobreviveu. Quem não sobreviveu, morreu. A Dahlia caiu. Mas a Dahlia não morreu, tá? A Dahlia só caiu. Beleza, mata aqui, Francisco. Porra, não consigo chegar, mano. Porra, não consigo chegar, mano. Esse não é o lugar em que moramos. Amanhã é um novo dia. Sabe o que fãs e drogas têm em comum? Eles nunca aprendem. Vamos testar uma parada aqui? Vamos desfazer, vamos voltar com a... A Dahlia, rapidão. Será que se eu usar... Vamos voltar com a Dahlia, rapidão. Será que se eu usar uma poção de cura aqui? Topar a minha vida. Eu vou morrer no próximo turno? Acho que não, né? Aqui vai! Ok! Entendi. Entendi. Acho que o erro com a Dahlia foi ter andado, não foi ter... Eu marcho para o amanhã. Não foi não ter usado coisas ali. Olha isso, cara. Não consigo usar. Pronto, usei. Impacto teleprisante em você. Beleza, vamos só avançar. Será que a Dahlia morre? Tá viva. Todo mundo vivo. Vamos fazer isso. Ninguém morreu. Todo mundo tem algo para proteger. Vamos lá. Caralho, que dificuldade de mirar aqui no canto. Vamos lá. Vamos lá. Um, onde vamos de novo? Vamos lá. Vinte e seis. Quanto dano eu vou dar nele? Vinte e oito. Cara, vai tomar flecha flam... Flecha de gelo é mais forte. Mano, olha isso. É foda acertar o ângulo ali. Hum, tomou. Acho que eu consigo matar esse cara, mano. Vai, Dahlia. Eu acho que eu consigo matar esse cara e entrar ali com o Eden. Pronto, morreu. Bom, matamos todos os generais do Ballastar, menos os... Menos o próprio. É tudo em mim. Ah, não dá pra entrar. Olha essa merda, cara. Vai ser só no próximo turno que a gente consegue entrar. Vim pra cá com você. Vamos vir pra cá com você. Vamos curar... Caramba, mano. Eu vou apanhar aqui. Vamos curar esse cara. Não dá, mano. Que isso? Purificação... Porra! Hino de cura. Beleza, topei. As armas não são as únicas coisas que levam as vidas. A névoa da escuridão não vai rolar. A manipulação das trevas não vai rolar. Acho que é melhor usar a armadura das trevas, então. Pronto, deixa ela com vida, porque apanhar essa mulher vai muito. Eu entendo. Não tem o que fazer aqui não, mano. Vamos ficar aqui com os caras aqui pra defender quem tiver com a vida abaixo. E fugir com o Eden. Vai ser meio que um massacre ali, né? Eles não tem como andar, porque eles tem fogo ali pra se preocupar. Então... Estamos safe por enquanto. Cadê o Ballastar? Ele tá ali no meio. Nossa, carai! É, nenhum arqueiro vai me acertar, não. Eu tô safe. Cara, isso é muito sorte, galera. É uma suave tremenda isso. É hora. Adeus. Pronto, acabou. Não tem tempo de relaxar. Nós temos que sair da Castilha. Cinemática. A fuga. E de novo a gente tá tomando uma surra do Ballastar. Nossa senhora! Não! Francisco, tá louco? Bailastar. Algumas coisas nunca mudam. Nibbrando minhas crenças, então escurriando-se. Mais o olho inteiro, esperando melhor de um ratão. Você sabe, mesmo depois de tudo isso, alguma parte de mim esperava que você possa ver com essa maldade e me desculpa. Claro que eu te dei muito credito. Desculpa. 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 Deus, você é perigoso. A única desculpa que eu vou dar é aos ratos. Você não é mesmo que você seja um parasita. Bastard. Eden, não. Não se sentem com os seus teus. Isso não é o lugar. Vá em frente. Vá em frente. É tudo que você está bom. Isso é... When you're not sacrificing friends. A star. Francisco. Francisco. Eden, wait. We must... I won't let it happen again. Mano, Francisco, não. Still, he hesitates. Have you no wish to save him? Where's the thundering beast I saw that day? Perhaps it takes a bit of blood to wake you. Balastar! Isso é fogo! Você não está tomando uma coisa mais de mim, eu vou separar o seu mundo. Aê! Caramba, todo mundo pôde nível. Bom, eu vou encerrar por aqui. Chega! Chega de Lost Eidolons, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou!